Galaxy M52 5G, esse grande sucesso da Samsung no mercado brasileiro. E aí, será que vale a pena investir nele em 2022? Ou será que chegaram concorrentes à altura para bater? Ou até mesmo superar esse super custo-benefício aqui da Samsung? No vídeo de hoje você vai descobrir. Então chega de papo, chega de conversa, vem, vem, vem comigo! E começando esse vídeo, eu quero falar primeiro sobre performance do M52 5G. Ele que vem equipado com Snapdragon 778G, um chipset que é super eficiente no sentido que entrega uma excepcional performance no dia a dia e consegue equilibrar aí um baixo consumo de energia. Com isso, no M52 5G é muito gostoso de você usar, é um aparelho fluido, é um aparelho rápido. E agora com as novas atualizações da Samsung, ele tem disponível o RAM Plus. Então além do processador muito rápido, você tem aqui 6 GB de memória RAM físico, mais 6 GB de memória RAM virtual aí para oferecer um multitarefa ainda melhor desse aparelho da Samsung. Então, tanto o desempenho no dia a dia é muito bom, como também se você gosta de curtir os jogos, se você gosta de Free Fire, Call of Duty ou outra coisa, não se preocupe. O M52 5G, esse aparelhinho aqui da Samsung, vai rodar tudo isso sem problemas, porque o chipset dele é muito bom. Quer mais? Tela também é outro ponto que ele agrada bastante. E olha só que display super AMOLED Plus excepcional. Tem 6.7 polegadas, resolução Full HD e a cereja do bolo é a taxa de atualização em 120 Hz. Então, com isso, além do bom chipset, como eu falei, do ótimo chipset, graças a essa taxa de atualização em 120 Hz, você tem uma fluidez excepcional, o que dá um feedback de uso muito bacana ao Galaxy M52 5G. Então eu fiquei muito satisfeito no meu dia a dia em usar esse aparelho em performance, mesmo assim, nessa fluidez com essa taxa de atualização e esse display que é belíssimo, com cores vibrantes, cores vivas e o brilho suficiente para você ver bem quando o sol estiver batendo forte. Eita, ô sol! Tá difícil de aparecer esses dias por aqui. Se tem uma das coisas legais nos aparelhos da Samsung é a quantidade de recursos que ele oferece. Por exemplo, no M52 5G você duplica facilmente os aplicativos, você tem uma pasta segura para oferecer uma camada a mais de segurança, não conhece? Eu vou deixar o card e vou deixar o vídeo na descrição para você usar, configurar da melhor maneira para proteger seus dados, seus aplicativos bancários, fotos e vídeos secretas, tudo isso no pasta seguro é muito bacana. Possibilidade de duplicar os aplicativos com clique, muito, muito bacana, uma interface bonita e agradável de usar. É a One UI que vem aqui no Galaxy M52 5G. Por isso, em sistema operacional, esse aparelho continua agradando e muito. Eu acho que a interface Android da Samsung atualmente é a melhor. A bateria do M52 5G tem 5.000 mAh de capacidade. Não é incrível dizer, nossa, o Thaleson vai durar pra caramba? Não. Mas deixa na mão? Também não. Para a grande maioria dos usuários é suficiente para um dia longe da tomada. Apesar da grande capacidade, um vilão aqui é a taxa de atualização. Você quer mais fluidez? 120 Hz é bacana, é gostoso de usar, mas isso consome mais bateria, tá? Então, com isso, para alguns usuários, pode ser que lá nas 19 horas você precise colocar ele na tomada para dar aquela carga. Para muitos usuários, como foi o meu caso, eu não precisei. Ele chegou aí às 22, 23 horas tranquilamente para eu botar de novo para recarregar e dormir tranquilo. E quando acordar, claro, já está com 100%. Afinal de contas, ele é compatível com carregamento super rápido em 25 watts, mas a bola fora é que o carregador não vem na embalagem. O carregador que vem é o carregador de 15 watts, que a Samsung chama de rápido, mas eu chamo isso de lento para os padrões atuais. Principalmente aí no mundo Android, algo que a gente já vê smartphones facilmente com 120 watts e carregamento em 17 minutos, né galera? Então, 15 watts é lento. Em câmeras, esse aparelho tem um conjunto que realmente é equilibrado e não deixa o usuário na mão. Você tem uma câmera de selfie que consegue fazer filmes em 4K, você consegue fazer vídeos em 1080p a 60 quadros por segundo, você tem estabilização digital de imagens aqui nos vídeos quando você vai filmar em 1080p, e você tem vídeos em 4K para câmera traseira. Então, 4K você filma com a câmera principal, com a câmera de selfie e com a câmera ultra-wide. E o que é legal, você consegue alternar entre todas as câmeras durante a gravação. Seja ele 4K a 30 quadros ou seja ele Full HD a 30 quadros. O que é legal no Full HD é que você tem a estabilização. Infelizmente, não temos a estabilização digital quando a gente está filmando em 4K. Ficou o pênalti aí para a Samsung. A Samsung deveria liberar uma atualização para o 4K ter estabilização digital de imagem. Então, só fica legal filmar em 4K se você estiver no tripé, estiver com o aparelho realmente bem firme, para não sair tudo assim tremido. Então, realmente, foi um pênalti aqui no M52 5G. Mas as câmeras dele agradam, galera. Na grande maioria das situações, você vai fazer ótimas fotos, vai fazer bons vídeos com esse aparelho. E eu não tenho o que reclamar para essa classe, para essa faixa de preço aqui nos resultados em câmeras. Você tem aqui o modo noturno que está disponível para todos os sensores. Você tem modo noturno para a câmera principal, para a câmera ultrawide e para a câmera frontal. O que é um diferencial muito bacana. Além de ter o modo macro. O modo macro é mais aquela coisa para você ter, né? Mas a qualidade já cai bastante porque é um sensor com muito menos megapixels do que os outros dois sensores. Mas você tem ainda essa possibilidade. Mas para não ficar só eu falando sobre as câmeras, eu vou deixar rodando aí os exemplos que eu consegui capturar com o M52 5G. Então, vamos lá. As coisas legais aqui com M52 5G É a possibilidade de usar qualquer câmera Quando você está gravando em até 4K 30 quadros por segundo Por exemplo, estou aqui na frontal Vou alternar para a traseira Agora aqui na traseira eu posso voltar Para continuar gravando Eu posso dar um zoom digital Eu posso voltar para uma vez E prontinho Está tudo muito Aqui com o M52 5G Voltando aqui para frente Está aí esse recurso bem legal É bem verdade que a construção dele é simples Toda em plástico Não tem material premium Não tem metal Não tem vidro Mas eu acho ele bonito Se ele fosse fosco Eu acho que eu ainda iria ficar mais Empolgado com a parte traseira Ele sendo brilhante E acaba pegando muita mancha de dedo Acaba até arranhando mais fácil Embora que no branco Isso eu não estou percebendo O arranho de meu O branco dá uma disfarçada legal Mas eu acho o design dele bonito E eu acho que ele é muito slim Não faz aquele volume Olha só como ele é fininho Não sei se a câmera vai pegar Mas ele é bem fininho E quando você coloca no bolso Não faz aquele volume estrondoso Como por exemplo O S22 Ultra Então aqui a gente tem um aparelho bem prático Apesar de ser alto Devido a essa espessura menor Ele fica bem bacana E ele é leve Eu achei ele muito leve Para o tamanho que ele é Nem se compara com esse tijolo Que é o S22 Ultra Aqui meu amigo Você jogar na cabeça de alguém É quase uma arma Aqui você tem um aparelho Bem mais leve Bem mais prático De usar no dia a dia É claro e óbvio Que faltaram algumas coisas Para deixar o M52 mais completo Mas aí para quem quiser Tem que partir para o A52S Por exemplo Que seria som estéreo E certificação IP67 Ou seja Proteção contra água E poeira Que a gente não vê aqui No M52 Mas por isso Que ele também É mais barato Do que o A52S Claro e óbvio Então se você quiser Ter tudo isso Obviamente você vai ter Que gastar mais né E aí Vale a pena Comprar ele em 2022 Bem Esse aparelho Já apareceu em algumas promoções Na faixa de R$ 1.300 Foi praticamente de graça Estava muito top Depois ele começou a subir E as promoções aí Já aumentaram Para casa de R$ 1.500 R$ 1.600 Sendo que o preço normal Desse aparelho É na faixa dos R$ 1.800 Vale ou não vale a pena Tados? Bem Se você garimpar uma boa promoção Bom desconto aí Na faixa de R$ 1.500 Você vai ficar Extremamente Totalmente satisfeito Com o M52 5G Porque é um aparelho Realmente Muito Muito Completo Não é perfeito Como nenhum outro smartphone Tem essa Essa qualidade De ser perfeito em tudo Claro Tudo tem os seus deslizes Quando você faz muito bem Uma coisa Às vezes o preço É o deslize E não existe Telefone perfeito Não existe notebook perfeito TV perfeita Nada A única coisa que é perfeita Eu vou dizer para você É Jesus Jesus que é perfeito As outras coisas não E basicamente Vale sim apenas Se você garimpar Uma boa promoção Um bom desconto Do M52 5G Pagar R$ 1.800 Nele agora Eu não pagaria Eu não recomendaria ele Pelo preço cheio Porque R$ 1.800 Eu acho que daqui a pouco A gente vai estar vendo O A73 Tomara Tomara Porque o bicho É muito equilibrado O A73 Eu vou trazer o review Completo em breve Então é isso É isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que tenha sido útil Para você que está na dúvida Entre comprar ou não Comprar o M52 5G Em 2022 Você que já tem esse aparelho Eu peço que você Deixe o seu comentário E fala aí para mim Se você está gostando ou não Dele Eu gostei Eu curti muito Achei que um dos grandes Custo-benefício Principalmente em 2021 Onde a gente viu com frequência Ele abaixo dos R$ 1.500 R$ 1.400 R$ 1.350 Era bastante frequente Agora em 2022 Está mais aí Entre R$ 1.500 E R$ 1.800 Esse dispositivo Da Samsung E aí Deixe o seu like Deixe o seu comentário Não saia desse vídeo Sem se inscrever Aqui no canal É muito importante A sua participação Deus abençoe você Até a próxima Esse foi o meu vídeo especial Do M52 5G Em 2022 E aí Para você Vale ou não vale a pena Comprar esse dispositivo E aí 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 Tchau, tchau.